Oiê, miga sua louca, começando mais um vídeo aqui no canal de Tour pelo Brás E hoje eu vou mostrar pra vocês muitas bolsas no Shopping Valtier Popular Então antes de mais nada, já sabe que eu vou pedir uma chuva de joinhas pra vocês se inscreverem aqui embaixo no canal Compartilharem esse vídeo com pelo menos uma amiga Todas as informações da loja vão estar anotadas aqui embaixo pra vocês E agora chega de blá blá blá, e bora lá conferir? Tô aqui no Shopping Valtier Popular, no setor amarelo, na loja 52 Aqui vende bolsa no atacado e no varejo No varejo acrescenta 5 reais mais ou menos por peça, tá? Eles também enviam pelos ônibus e transportador a partir de 500 reais E tem todos os contatos pra vocês verem aqui no cartãozinho Vou começar mostrando pra vocês aqui esse paredão de bolsas Que qualquer uma delas tá saindo por 45 reais, dá pra acreditar? Então tem diversas opções de modelos e de cores também pra gente poder escolher E como eu falei pra vocês, 45 reais Olha só essa preta, por exemplo, com marrom Eu achei ela muito linda, muito chiquezinha, né? Tem assim ela toda preta, ali pra trás tem marsala Tem o rosê também, marrom Ali tem nude E o legal é que as ferragens, olha, são com dourado E elas são mega espaçosas Só pra vocês terem noção Olha o tamanho da minha mão pro restante da bolsa Cabe a vida ali dentro Eu confesso que eu sempre acabo tendendo pras bolsas que são rosês Ou então preta ou então branca São sempre as minhas favoritas Olha só essa preta, por exemplo, com dourado Tem esse chaveiro, olha, pendurado Tá vendo? De franjas que eu achei muito legal E o tamanho dela também é incrível 45 reais, migas Pra quem gosta de eu usar Tem essas bolsas que imitam, né? A pele da Piton, que é a cobra Mas, gente, não é, tá? É só imitação mesmo Aí tem dela no cinza Ali pra trás tem preto, tem nude Aqui tem também amarelo Que é super vibrante Pelo mesmo valor, 45 Resolvi pegar até aqui a nude Pra vocês verem mais de pertinho os detalhes Porque eu achei ela muito, muito linda, gente Fala sério Tem modelo aqui também com corrente dourada Tem dela no marrom, no branco Aliás, é off, né? Ali pra trás tem um azul bem escuro, intenso Esse vermelho E também o preto Que foi a minha favorita O diferencial dessa bolsa É que além da corrente Ela vem aqui também com duas divisões Tá vendo? Com zíper Então dá pra deixar ela super organizada Essas que eu mostrei pra vocês Que imita a pele da Piton Tá saindo por 55 reais Cada uma delas E assim, olha Com a corrente dourada Tá saindo por 60 reais só Tem bolsa aqui de verniz Olha só essa Que eu achei bem diferentona Ela vem com a divisória na parte da frente Tem dois zíperes Então dá pra deixar ela mega organizada Pra trás tem essa outra opção Olha Que é estilo envelope Ela vem com uma fivela douradona, né? E também imita a pele da Piton Tem esse estilo baú Que eu acho muito fofinha E aí dela tem várias opções de cores Tem nude, marrom Tem também um vinho Muito, muito bonito Que tá ali do outro lado E gente Elas estão saindo por 55 reais cada Mostrei pra vocês Estilo envelope preto, né? Mas tem aqui também nude Tem esse vermelho Super intenso Que eu achei muito, muito lindo E também o rosê Que foi uma das minhas favoritas Inclusive essas bolsas Que eu tô mostrando pra vocês Estão na promoção Elas estavam por 65 reais antes E agora tá saindo por 55 Então corre aproveitar Antes que esgote Essa, ó É bem diferentona Ela também tem esses detalhes Tá vendo? Na estampa da bolsa É envernizada Vem aqui com essa alça Pra gente poder pegar E ela tem várias divisórias A parte da frente E dois zíperes também Centrais Então a bolsa Cabe a vida É super espaçosa E fica mega organizada Dentro dela Ainda vem com a tira Tá? Pra gente poder deixar Passando no corpo Na transversal E aí tem marrom Tem caramelo Que eu achei lindíssima Confesso que meus olhos Já foram direto pra ela E ali pra trás Olha Tem também Um vinho Muito, muito maravilhoso Pra cá Tem algumas opções Olha De bolsas Estilo baú Elas estão saindo Por 65 reais cada Esse rosinha Também vem com Duas divisórias aqui Tem esse detalhe Que imita piton Ela vem também Com a alça Pra poder deixar Transpassado no corpo E a alça Pra gente poder segurar Tem no rosê Tem esse nude Esse azul bem intenso Bem escurão mesmo Tem um vinho E preto Que é Né gente Preto nunca sai de moda É maravilhoso Para, para, para Aproveita e me acompanha Também no Instagram Que é Arroba Gabileal Blog Lá eu tô sempre mostrando As últimas novidades Em primeira mão pra vocês E temos muitos cupons De desconto No centro de São Paulo Tanto em lojas físicas Quanto também em sites Corre pra vocês Aproveitarem tudo Tô de olho, hein Agora se vocês gostam De uma bolsinha baú Assim bem espaçosa Fica a dica Olha o tamanho Dessa maravilha Tem dela no preto Com nude Que eu achei Que ficou muito chique As laterais Também são nudes A alça é nude As ferragens São todas douradas E só pra vocês Terem um pouquinho Da noção Do espaço Dessa bolsa Eu tô chocada R$65,00 E aí dela também Tem esse modelinho De rosa, né Um rosê Bem intenso Com um nudezinho Um off-white Eu acho que é um rosa Bem clarinho Puxando pro off-white Perfeita Gente, eu confesso Que se tivesse Desse modelo aqui Nesse tom aqui Eu já tava levando Tá saindo por R$65,00 Olha a perfeição O nude também Com off-white Ficou maravilhoso Tem a parte transpassada As alças Pra gente poder segurar E tem um zíper central E aí tem aqui pra trás Do mesmo rosa Que eu mostrei pra vocês Só que nesse estilo Bauzinho Agora fiquem chocadas Comigo nessa bolsa Maravilhosa Que eu tô tentada Demais a levar Essa daqui Ela é preta com dourado Tá vendo E ela é bem durinha E aqui em cima Ainda tem esse detalhe Que é o fecho Que parece Como se fosse uma joia, né Coisa de louco Ela é toda brilhante Tem no preto Tem também no nude E ali pra trás É como se fosse Um marsala Tá saindo Cada uma delas Por R$80,00 Tive que pegar Pra poder mostrar Pra vocês os detalhes Porque sério A bolsa pessoalmente É bem chocante Juro É muito maravilhosa Aqui ela tem os detalhes Ainda em strass Além dessa peça Que fica no meio Que você empurra E aí ela abre E por dentro Ela é toda vermelha E ainda tem um monte De bolso e de zíper Chiquérrima Do mesmo modelo Eu só diria que Ela não tem os brilhos E é um pouco maior, né Tem essa opção Que tá saindo Pelo mesmo valor Inclusive R$80,00 Esse nude Tá a coisa mais fofa Do mundo E o fecho muda Porque ao invés De ser aquela peça Que parece uma joia Na real agora É um lacinho Cheio de strass Todo dourado Ai gente Sério Não dá Aquelas ali Também vinhos Pra trás Eu tô Nossa Tô apaixonada Ignorem aqui O delineador na mão Vou empurrar Pra vocês poderem Ver a parte de dentro Olha que espaçosa Que ela é Cheia de bolso E de divisórias E ainda vem aqui A alça Pra gente poder Deixar transpassado No corpo Olha só Essa bolsa Gente É mais ou menos Do mesmo modelo Que eu mostrei Pra vocês Ali Tá vendo Só que ela é Bem compacta E ela é durinha Gente Achei muito fofa Sério Aqui a ferragem Dela também É super diferente Toda douradona Tá vendo Toda cheia de strass A parte de dentro Também é vermelha Vem com a alça Pra gente poder Transpassar Tem dela no preto No nude E também no vinho Tá saindo cada uma delas Por 55 reais Na promoção Tem que correr Aproveitar Tem mais modelos Assim com a ferragem Eu também achei muito legal Esse pedaço É como se fosse um chaveiro Um pendurado Da bolsa As ferragens São todas douradas E dela Tem no vermelho No nude E no preto E aí tem as mais espaçosas Aqui também Que super valem a pena Olha essa branca Quer dizer É um off Ela vem com essa divisória Aí vem com o zíper O zíper central E dois bolsos Nas laterais 45 reais Inclusive aqui tem Modelo com spike Olha só isso Vem aqui a divisória Da parte de cima Que tem o zíper A maior A central E também Os bolsos Nas laterais Com spike Tem dela no preto Tem no nude Caramelo Amei Olha só a situação Gente Tem mochila aqui Por 35 reais Eu tô chocada No valor Sério Inclusive Esse vermelho Meio vinho Tá a coisa mais linda Do mundo Mas tem também Caramelo Tem preto Marrom Off white Nude 35 só Esses modelos aqui Que tem as tarraxinhas Tá vendo Meio que spike Com dourado E tudo mais Estão saindo também Por 35 reais Tem dois modelinhos De bolsas aqui Que eu achei mega fofos Olha só essa Tricolor As ferragens São douradas Ela é estilo envelope E essa aqui do lado É lisinha Bem compacta E tudo mais Mas ela vem com duas divisórias Dois zíper Tá vendo Então fica super organizadinha Cada uma delas Por 50 reais E eu mostrei uma cor Só pra vocês Mas tem muito mais Olha só essa Com vermelho Tem aqui também Off white Essa toda colorida Olha Com lilazinho Muito fofa E essas bolsas Aqui pro lado Estão saindo Por 35 reais Cada Então tem diversos Modelos e cores Pra gente poder escolher Inclusive Olha Preto aqui Tá vendo Nude Tem esse vermelho Bem intenso Tem caramelo Também Esse daqui Já puxando Meio que pro verdinho É um nude Meio verde Meio louco 35 reais E vem até com penduradinho Um chaveiro meio penduradinho De franjas Então é isso Espero demais Que tenham gostado Do vídeo de hoje Tenham gostado De conferir um pouquinho Mais das bolsas Que tem lá dentro Do Shopping Valtier Popular Hoje eu mostrei pra vocês Uma loja só Mas clicando na lista Partiu Brás Vocês conseguem conferir Muitas outras Tá bom E é isso Espero muito que vocês Tenham gostado Mil beijos Tchau Tchau